E aí pessoal, bom dia. Iniciando mais um pedal aqui. E hoje a gente tá indo lá pra, a gente vai lá na Rural. Dá uma chegadinha na Universidade Rural de Serapédica. Uma das coisas que eu mais gosto de pedalar nessa hora do dia, 5 da manhã, 5 da meia, é que tem pouco movimento, né? Tanto de pessoas pelas ruas, quanto de carros, né? E hoje tá um tempinho nublado, tá um tempinho bem gostoso de pedalar. Eu gosto muito de vir pra cá, pra esses lados durante a semana, né? Porque é um pedal tranquilo, não tem muita elevação. E o trânsito também é tranquilo, tem espaço suficiente aí pra gente pedalar. Sem contar esse visual que a gente tem, bastante verde, pelo caminho. É bem aqui à esquerda. Agora, vou cortar um caminhozinho por aqui. E aí, como eu falei, ó. Como é que tá o tempo? Nublado. Então, optei por não colocar trilha sonora no vídeo. Porque eu queria que vocês compartilharem não só a experiência do pedal, Mas a experiência é completa, né? Compartilhar com vocês os sons, os ruídos do ambiente, da natureza. Pra cá acho que não tem nada. Eu vou seguir aqui direto, ó. Lá pra baixo. Seguir esse asfalto aqui. Olha esses prédios, cara. Tudo coberto pelo mato. Parece que nem foram nem utilizados ainda, porque as janelas todas estão sem vidro. Olha só. Parece que tem aquelas cidades fantasmas, né? Aquelas cidades zumbis que a gente vê no The Walking Dead. Olha só. Achei aqui alguns prédios que estão em funcionamento, aparentemente. Porque tem ar-condicionado, tem vidro nas janelas. Esse aqui tem funcionamento. Tem até um carro ali, ó. Vamos seguir por aqui. Vamos mais lá pra dentro. Acho que é um complexo esportivo. Tem um campo de futebol. Lá pra baixo tem um campo de futebol americano. Mas eu nem gravei, porque não dá pra ver nada. Só aquelas traves altas, né? E mato muito alto. Parece que é um complexo esportivo, né? Tem as quadras. Tem uma quadra gigante ali coberta. A gente vai passar bem ali em frente. Vou só dar a volta por aqui agora. Uma coisa que eu admiro muito aqui são essas arquiteturas, né? Antigas da universidade. Aqui é a prefeitura universitária. Tem que ver com a marinha. Agora aqui, olha, circulei aqui a parte do contexto esportivo que eu falei para vocês. Vou mostrar aqui agora a frente ali, como é que é. Tem uma quadra aqui, eu não sei para que é. Ah, sim, sim, são duas quadras de basquete. Está sem a tabela e a cesta, né? Ali, olha, parece que é uma piscina que tem. Aqui, quadra de tênis, quadrinha de futsal, as tabelas ali. Então não tem muito mais o que mostrar aqui não. Vou fazer o retorno aqui. Passa por aqui agora. Aí, um lago aqui, olha. Muito maneiro esse lago. A parte principal aqui da universidade. Tem as pessoas fazendo caminhada por aqui já. Vamos seguir o nosso pedal aqui. E aí, vamos lá. A direita temos o lago aí, pessoal, mas calma, agora eu não vou ali, tá pra cá. Tem umas estufas aqui, ó, parece que estão algumas plantas, algumas coisas que estão encotivando aqui. A gente tá no setor de horticultura, departamento de fitotecnia, instituto de agronomia. Aí tem umas estufas ali, ó. Um tatu com enxada no ombro, o outro é um tatu no trator. E aí, trechinho roots aqui. Trechinho de barro aqui, ó. Vamos por aqui. Curte essa estradinha de terra. Visual legal, cara. Olha isso. Muito maneiro. Termina ali a rua. Não tem muito pra se mostrar. Vou voltar daqui. Vocês devem estar doidos pra ver lá aquele lago ali, né? Calma que a gente vai passar. Olha. Escuta isso. Aqui pelo menos essa área acho que tem que estar em funcionamento. Termina a rua aqui. Começa ali um caminhinhozinho. Estacionamento aqui. Tem uma capelinha ali, ó. O que será que é aquilo ali? Vou deixar a bicicleta aqui. Vou lá dar uma olhada. A bicicleta vai ficar encostada aí. Cara, parece até aquelas cenas de filme de terror. Aí você chega no poço. Aí encontra a Samara. Aqui tem um registro. Isso parece ser bem antigo, hein? O que é isso? É, galera. Eu não sei o que é isso. Se você souber o que é, coloca aí nos comentários. Liguei a luz aqui da câmera. Não tá adiantando muita coisa não, mas... Estranho, né? Estranho isso. Eu vim aqui uma vez, passei em frente a esse... Não sei o que é aquilo ali, aquela capelinha ali. Fiquei curioso, né? Mas eu não parei, passei direto. Hoje que eu tô parando aqui pra... Pra ir lá dar uma olhada. Eu não entendi o que que é, mas... Se alguém souber o que que é isso, coloca aí nos comentários, tá bom? Bora seguir. Agora eu vou pra esquerda. Pra direita. Eu vou pra direita. Vou dar um galhinho aqui nesse trecho. Olha, gente. É... É muito legal, é revigorante. Esse pedal cedo. Logo pra começar o dia. São seis... E quinze da manhã agora. E a gente já veio até aqui ao rural. Já conhecemos grande parte aqui da rural. E... O dia ainda nem começou. Então... Por mais que você tenha um dia corrido. Né? De trabalho e tudo mais. Pô, cara. Você tirar um tempinho pra fazer isso. Te dá um ânimo. Pô. Fora do comum. Olha isso. E é disso que eu tô falando. Eu vou chegar ali em cima e vou mostrar pra vocês. Olha só. O lago ali. Daqui dá pra ver toda a extensão do lago. Bem legal. E agora a gente vai pra lá. Fazer uma volta. Aí depois a gente vai lá pra frente. Pra gente depois... Fazer o nosso retorno. Vou virar por aqui. Já que eu passei aqui no vídeo. Vai subir por aqui. Ih! Olha o que eu tô vendo ali. Será que eu consigo chegar perto dela? A capivara. E ela tá paradinha. Tá olhando pra mim. Olha o quanto eu consigo chegar perto dela. Hum! Vai correr pra água. Correr. Ali um quero, quero. Olha a capivara aqui. Ó, 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 ó. Pulou na água. Sumiu. Cadê ela? Sumiu dentro da água. Olha ela ali. Nossa, cara. Que incrível. Essa ilhazinha fica cheia de aves ali. É uma verdadeira higiene mental, né? Vim pra... Vim pedalar por aqui. Ao lado desse. Nesse lado que a gente tá rodeando ele agora. Tem esse outro aqui. Lá o fundo da estrada Rio São Paulo. Eu vou por esse caminho aqui agora. Eu quero mostrar o negócio que tem lá no finalzinho aqui do lago. É isso aqui, ó. Isso aqui eu quero mostrar. Eu acho que aqui é tipo uma espécie de viveiro. Gente, me corrija se eu estiver enganado, tá? Porque às vezes a gente vê com os comentários, né? Tem gente que vem de certa forma assim meio que arrogante ou ignorante, né? Pra fazer alguma crítica referente a algo que a gente falou no vídeo ou que a gente mostrou. Então, esses tipos de comentários que as pessoas que dão pra gente ali, eu nem levo muito em consideração. Prefiro dar atenção àqueles que comentam positivamente, que fazem alguma crítica construtiva. Eu acho isso bem legal, entendeu? Mas quem vem de forma ignorante, de forma agressiva... Em alguns casos eu respondo pra ver se a pessoa aprende, né? Alguma coisa ou se ela se informa, né? Sobre algo que ela esteja equivocada. Mas, de resto assim, se for muito agressivo, ignorante, eu não dou nem atenção. Então, aqui parece que é tipo um viveiro, né? Uma área aqui que eles colocam peixes, né? Não sei. Vou passar aqui pelo meio, ó. Aqui. Dos dois lados aqui, ó. Aqui. Aí aqui tem uma caixa aqui. Aqui ele vai... Tem ali o rio. Tá vendo? Então, tá sempre renovando a água desses aqui. Desses... Desses dois aqui. Eu não sei se tem alguma criação de peixe aqui. Eu não sei dizer o que é, na verdade. Eu confesso que eu tô na dúvida. Não sei se for mais pra vocês. Creio que seja, né? Tem algum peixe aqui, ou alguma outra espécie, né? De animal aquático. Porque tá entrando água ali. Acho que deve ser pra oxigenar. E aqui deve ser tipo uma saída da água que... Que vai enchendo. Aí tem um ladrão ali, ó. Que enche. A água vai pra ali. Aí dali deve cair de volta no rio. Eu acho. Acho que seja isso. Pessoal, como já rodeamos o lago... Agora, eu vou por cima. Vou passar aqui por cima. Parar ali de cima. Dá um 10 aqui na pedalada. Parar ali de cima. Passando aqui agora a frente da Rural. Acabei de falar com o guarda ali. Federal aqui da Rural. Aí ele tá olhando ali a bicicleta pra mim. E eu vou aqui entrar. Pra mostrar pra vocês como é que é aqui dentro. Essa é a Universidade Rural. Aqui por dentro. Que lindo, né? Eu já fiz um videoclipe aqui. De um... Cantor. Amigo meu. Castiel Santos. A gente já gravou aqui embaixo e lá em cima. Olha isso que legal. Tem esse laguinho aqui. Chaparites. Bonito, né? Show de bola. Então é isso, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. E... Convidar vocês que não se inscreveram no canal ainda. Dão essa força aí pra mim, tá? Se inscrevam aí no canal. Tô nessa meta de chegar a mil inscritos aí. E eu gostaria de contar a colaboração de vocês. Tá bom? E o objetivo dos vídeos do canal é esse. É de mostrar os locais legais. Não só de pedal, mas com drone também. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, um comentário que seja construtivo. Que seja bacana. A gente tá aberto a qualquer tipo de comentário. Valeu? Tô chegando aqui na bicicleta. Nosso amigo ali, ó. Dei uma olhada aqui. Agora eu vou fazer o caminho de retorno. Então toda semana vai ter um videozinho pra vocês. De pedal ou de drone. E a gente vai ficando por aqui. Vou pegar agora a estrada Rio São Paulo. Aqui de volta pra casa. E... Valeu a pena. Uma visita bem legal. Bem maneiro aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo. Me diz aí o que vocês acharam. Tá? O que você achou do vídeo. Alguma sugestão. Alguma dúvida. Se você puder esclarecer alguma pergunta que eu coloquei aí. Eu agradeço. Tá bom? Muito importante a participação de vocês. Tô completando aqui agora. Eu tô chegando de volta já. A menos de dois quilômetros de casa. E o tempo tá fechando legal. Olha só. O tempo aqui tá ficando preso. Tá pra chover daqui a pouco. Tá bem que eu vim, né? Vim rapidinho. Até porque hoje é dia de semana. São sete e vinte da manhã. Daqui a quinze minutinhos. A gente tá em casa. Dá pra trabalhar. Mas... Às vezes eu tiro um dia assim. Pra poder pedalar mais tempo. Então... Vou passar a fazer alguns pedais assim. Com uma duração maior. Né? Esse de hoje foi rápido assim. Porque é do dia a dia. Né? Tem dia que eu faço uma corrida. Tem dia que eu faço pedal. Mas tô chegando. Então tô encerrando por hoje. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal